E aí o DJ DS, Macaulho e Figueiredo, já passou a visão que esse bagulho de bandeirinha não vira não, viado. Bandeirinha não. Bandeirinha não! Os amigus é foda, os amigus é massa, as puta tá apaixonada e tá dando a chota de graça. Os amigus é foda, os amigus é massa, as puta tá apaixonada e tá dando a chota de graça. As puta tá apaixonada e tá dando a chota de graça. E aí criminosa, voltamos porra! Aumenta a porra do paredão, que hoje o baile não móia não. Aumenta a porra do paredão, que eu vou foder teu bucetão. Aumenta a porra do paredão, que hoje o baile não móia porra. Aumenta a porra do paredão, que hoje eu como teu bucetão. Você tá vai, você tá vem, você tá vai, você tá vem. Vai piranha rebola na pica, então joga xereca pro DS também. Você tá vai, você tá vem, você tá vai, você tá vem. Vai piranha rebola na pica, então joga xereca pro BL também. Vai piranha rebola na pica, então joga xereca pro DS também. É o DS de novo, aí cê gosta, né? É o DS de novo, aí cê gosta, né? E aí os DJ DS, Macaulio Figueiredo, já passou a visão que esse bagulho de bandeirinha não vira não, viu? Bandeirinha não. Bandeirinha não! Os amigus é foda, os amigus é massa, as puta tá apaixonada e tá dando a chota de graça. Os amigus é foda, os amigus é massa, as puta tá apaixonada e tá dando a chota de graça. As puta tá apaixonada e tá dando a chota de graça. Ei criminosa, voltamo porra! Aumenta a porra do paredão, que hoje o baile não móia não. Aumenta a porra do paredão, que eu vou foder teu bucetão. Aumenta a porra do paredão, que hoje o baile não móia porra. Aumenta a porra do paredão, que eu sou como teu bucetão. Você tá vai, você tá vem, você tá vai, você tá vem. Vai piranha rebola na pica, então joga xereca pro DS também. Você tá vai, você tá vem, você tá vai, você tá vem. Vai piranha rebola na pica, então joga xereca pro BL também. Vai virar a minha regola na pica, então joga cheira com o DS também É o DS de novo, aí cê gosta, né? É o DS de novo, aí cê gosta, né?